A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs da Academia Águias de Oração, mais uma vez sou o pastor Isaías dos Santos, que as bênçãos do Senhor venham estar sobre as suas vidas agora em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que as janelas dos céus agora venham ser abertas, ó Pai Santo, e que as suas bênçãos espirituais venham ser derramadas sobre esta pessoa agora em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo amado. Nós vamos falar agora rapidamente sobre o jejum de Esther. Muitas pessoas já perguntam como devo fazer o jejum de Esther. Há pessoas que não sabem como fazer, não sabem como proceder, e esse jejum de Esther é algo muito poderoso, é uma arma muito forte, que tem na Bíblia como instrução para nós, para que possamos seguir também. E alcançar grandes livramentos, grandes vitórias, grandes bênçãos. Então hoje eu quero explicar para você, conforme já temos o nosso blog Fonte de Fogo, como deve ser feito este jejum de Esther, com o jejum que é a abstenência de alimentos, bebidas e outras coisas mais, também junto com a oração. A pergunta de uma de nossos seguidores foi o seguinte, poderia esclarecer sobre o jejum de Esther para mim? Por exemplo, você comeu a janta na quinta-feira, e a próxima vez que eu vou comer ou beber, vai ser sábado à noite, ou será domingo à noite? Essa foi a pergunta. Agora vamos responder. Suponhamos que você começa o seu jejum de Esther, às 0 horas e 1 minuto da sexta-feira. Você continua sexta-feira, sábado e domingo, e até domingo à tarde, quando você orará a sua oração final, e entregará o seu jejum. Antes de alguma explicação mais profunda, eu quero ler alguns versículos da Bíblia, para você entender por que fazer o jejum de Esther. Vamos ler Esther capítulo 3, versículo 5. Diz assim, Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava nem se prostava diante dele, Amã se encheu de furor. Então vemos que Amã queria que todos os povos daquela região se inclinassem a ele, ou adorassem. E nós vemos aqui neste versículo 5, que Mardoqueu não se inclinava nem se prostava diante deste homem chamado, que se chamava Amã. E por causa disso, a Bíblia diz no versículo 5, que ele, Amã, se encheu de furor. Olha só o que nós entendemos hoje. Quando nós, cristãos, não nos prostamos diante de certas coisas mundaníssimas, não aceitamos muitas coisas diabólicas, satânicas em nossas vidas, esses espíritos que estão por detrás desta idolatria, eles se enchem de furor contra nós, e assim eles começam a atacar. Como a Bíblia diz que Amã quis destruir todos os judeus naquela região. Vamos ler um versículo. Porém, seus olhos teve um pouco opor as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Açoeiro ao povo de Mardoqueu. Então, a decisão deste maldoso, deste homem mau, foi de destruir todos os judeus de Mardoqueu a todas as famílias dos judeus, inclusive, incluindo o Estera. Agora, imagina, por causa de uma pessoa na família, ou na tribo, ou até no país, na nação de Israel, que não quis se prostar diante deste homem, por causa desta ação dele, todo o povo de judeu estava agora, vamos dizer aí, sendo ameaçada de morte, por causa desta ação, por este homem chamado Amã. Então, isso acontece com muitas famílias hoje. Muitos ataques familiares vêm para destruir com toda a família, com todos os seus familiares, e destruir totalmente. Só que houve, vamos lá no versículo, para ser bem breve, vamos no capítulo 4, versículo 14, que diz assim, Porque se de todo decalares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino? Foi a pergunta do seu tio Mardoqueu, a Esther, que disse a ele, Para o povo judeu, para o povo de Israel, o livramento e o socorro pode vir de outra parte, mas e para você e para a casa de seu pai, os seus familiares, vamos dizer assim, e para você Esther, e para você e para os seus familiares, da onde virá o socorro? Será que haverá um escape? Então, quem sabe, esta não é a razão de que você está agora, neste local, nesta posição, neste palácio, para que venha o livramento e o socorro para você e para a sua família. Então, vemos que, muitas das vezes, Deus nos coloca em uma posição para que nós sejamos aquela pessoa, aquela chave, aquela porta, para que livramento e socorro venham para a nossa vida e para a nossa família. Quem sabe, estou falando é com você, que precisa tomar uma atitude, não somente ter fé, mas praticar a fé, ter uma atitude de oração e jejum, para o livramento e também para o socorro seu e da sua família também. Olha a resposta desta mulher. Versículo 16 do capítulo 4 de Esther. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, que, perecendo, pereço, veja só a atitude, através da fé desta mulher, que todos os povos dos judeus fossem jejuar. Então, o livramento, o socorro, a libertação, a salvação, virá na sua vida e na sua família, quando houver atitude, através da fé. Jejum e oração. Agora, vamos falar como fazer esse jejum de Esther. Isto significa que, quinta-feira, de quinta-feira para sexta-feira, é a sua primeira noite, que começa a meia-noite, de quinta-feira para sexta-feira, é a sua primeira noite de jejum, começa às zero horas. A noite de sexta-feira para sábado de manhã, já é a segunda noite. E a noite de sábado para domingo de manhã, é a sua terceira noite. Domingo é o seu terceiro dia. Eu costumo aconselhar que você ore em suas orações final, às doze do meio-dia de domingo, ou às três horas da tarde, do mesmo dia de domingo. Ou seja, quinta-feira, às zero horas, já pulando para sexta-feira, você começa o jejum de Esther, sem comer, sem beber água, até domingo, ao meio-dia, ou às três da tarde, quando você vai fazer a sua última oração, e entregar esse jejum de três dias, o jejum de Esther. Como você quebra o seu jejum? Ou seja, como você termina o seu jejum? Você já não vai terminar o seu jejum e correr atrás de um prato de comida, ou um pedaço enorme de pão, algo pesado desta forma. Você vai tomar uma água ou um chá morno, água ou chá morno, então espere pelo menos 15 minutos. Tome uma água ou um chá morno, depois de tomar, espere por 15 minutos. Depois de 15 minutos, você vai comer uma fruta e mais águas. Por exemplo, pode chupar uma laranja, pode comer uma maçã, e espere por mais 15 minutos. Ou, se você preferir, também mais um copo de água morna. Não é quente, não é gelada. Depois de mais 15 minutos, aí sim você pode tomar bebidas quentes, pode ser um café, chá bem quente, conforme você goste, e um pouco mais de água. Daí você aguarde de 20 a 30 minutos. Por favor, beba muito líquido. Você pode comer um pouco de comida sólida, depois de cerca de uma ou duas horas. Imagine, três dias de jejum, são quase, ou são 72 horas, sem comer, sem beber. Você não vai comer e beber desesperadamente, para acabar com o seu, ou prejudicar o seu estômago, ou o seu organismo. Devagar, gradualmente, pouco a pouco, você vai estar ingerindo coisas leves, para que o seu corpo venha acostumar novamente, com o seu dia a dia. Quero deixar um aviso, nunca beba qualquer coisa fria, pelo menos, uma hora depois de entregar o seu jejum. Seu corpo precisa de se ajustar, assim que entregue delicadamente. Não beba qualquer coisa fria, gelada, no mínimo, uma hora depois do seu jejum. Consulte o seu médico, para ver se você tem qualquer condições médicas, que se opõe ao seu jejum. Há pessoas que, por condições médicas, fazem o tal jejum, jejum disteiro, e acabam prejudicando o seu corpo físico. É necessário saber, se fisicamente, até mesmo psicologicamente, você está apto, a fazer o jejum disteiro. Em nossas campanhas, da academia de oração, é requerido, conforme fisicamente, o estado da pessoa, que ela faça o jejum de Ester. Porque são libertações profundas. Não são libertações superficiais. Uma oraçãozinha aqui, uma oraçãozinha ali. Não. São orações profundas, são batalhas espirituais. Então, é necessário fazer o jejum de Ester. Porque, hoje em dia, os ataques são terríveis, são fortes, são mais profundos. Então, nós precisamos, também de armas mais fortes, profundos e atitudes mais fortes. Nós, da Academia Águias de Oração, nós não dispensamos aconselhamento médico. Nota-se que sua carne vai lutar com você a cada passo do caminho, em uma tentativa, desesperadamente, para te impedir, dessa experiência inovadora. por favor, esteja ciente, de que se você permitir, que sua carne, ganhe esta batalha, então, você acaba de dar, um beijo de adeus, às suas bênçãos. Este jejum, é forte. Nós temos, vários testemunhos, de pessoas, que foram abençoadas, libertas, grandes vitórias, alcançadas, por fazer o jejum de Esther. Experimente você também fazer. Sou o pastor Isaías dos Santos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus lhe abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto